Hoje teve uma notícia que os chupadores de picolé de chuchu ficaram felizes, né? Será que o picolé de chuchu vai sair do pudim? Então vamos acompanhar aqui a notícia. Eu, assim, eu tô... Tô daquele jeito assim... Tá, bora ver. Eu tô meio descrente, tá? Mas tá bom, vamos repercutir. Matéria do motu.com.br, do nosso lindo, maravilhoso e cheiroso, eu acho, né? Rafael Miotum, o homem mais bonito do motu.com.br. Matéria de hoje, dia 15 de março de 2023. Notícia quente, hein? Yamaha Teneré 700 estará no Brasil, em breve, diz chefão da marca. Em entrevista concedida na Itália, o executivo da fabricante japonesa afirmou que a aventureira será produzida no mercado brasileiro. Saiba detalhes. E se você quer ler a matéria inteira, e eu recomendo que você faça, vá lá no motu.com.br, leia a matéria do Miotum, prestigie o Miotum e também se inscreva no canal da Motu aqui no YouTube. Eles têm canal aqui no YouTube, fazem conteúdo em vídeo também, tá? Yamaha Teneré pode finalmente chegar ao Brasil, né? A Yamaha Teneré 700 pode finalmente estar prestes a chegar ao Brasil. Em uma entrevista publicada na Itália, o executivo da empresa afirmou que a aventureira estará em breve em nosso mercado, em nosso país. Alessandro Guedes, presidente da Yamaha Motor RD Europa, deu essa informação em entrevista à renomada revista Motociclismo Itália. E abre aspas, a Teneré 700 é vendida em todo o mundo, mas é fabricada na França, no Japão e em breve também no Brasil. revelou. E aí tem o vídeo aqui do Motu, vá lá no vídeo do Motu, fi, Miotum, Miotum! Vocês vão ver lá o Miotum explicando tudo em detalhes, assista aqui no YouTube o canal da Motu, tá? E continuando a matéria, a reportagem gira em torno do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da fabricante japonesa na Europa, que é responsável pela linha Teneré 700, além da Tracer 900, entre outros modelos. Em um primeiro momento não temos um posicionamento da Yamaha Brasil sobre esta declaração feita na Europa, mas, enfim. Desse modo não há detalhes de preços, versões e data de lançamento da moto por enquanto. E aí continuando, essa aqui é a 2023, tá? Teneré 700 2023. E, gente, tá, eu vou fazer meu comentário no final. Teneré 700 no Brasil, desde seu lançamento mundial em 2019... Dezenove! A Teneré 700... gente, 2019. A Teneré 700 tem sido uma das motos mais aguardadas no Brasil. Sua vinda, no entanto, esbarrou em dificuldades de enquadrar no modelo das regras de emissões de ruídos nacionais. Passado este tempo, a montadora pode ter encontrado alguma solução para tornar o modelo viável. A Teneré 700 também recebeu uma nova entrada USB no lugar da de 12V e novos piscas LED. Que bom, né? Chega de tomada 12V. E aqui tem um pequeno tablet, né? Na tela, é uma tela, né? Que é o painel, né? Tela TFT... Enfim, daqui a pouquinho eu comento dela. Novidades no modelo 2023. A Aventureira acaba de receber avanços do seu modelo 2023 na Europa. Que é a Rally Edition. Ganharam... Esses modelos ganharam um painel TFT de 5 polegadas. Em tamanho vertical, que lembra um tablet. E passa a contar com conectividade com o smartphone via Bluetooth. Por meio do aplicativo MyRide. Que é essa tela aqui que ficou com cara de moto de Rally mesmo, né? Lembrando muito as motos de Rally. Ficou muito legal. O sistema de freios também evoluiu com o novo manete dianteiro redesenhado para resistir a possíveis quedas. No modelo 2022, a Tenere Rally Edition contava com ABS desligável. Para a versão 2023, o sistema passa a contar com três modos. Além de desligado e ligado, o ABS pode rodar na opção Full On. Onde o antitravamento atua somente na roda dianteira. Indicado pelo deslocamento em estradas com off-road leve. Então, o cara que vai pegar uma estrada de terra e ele quer ter a segurança do ABS, mas a roda traseira sem ABS. Então, ele pode usar o Full On. É bem legal, né? Eu acho isso legal, porque dá uma opção do cara frear com o dianteiro com segurança. E ele manter a roda traseira sem o ABS. É bem legal isso aí. Ficou bem legal. E, por fim, para impulsionar o conjunto, a Yamaha faz uso do seu motor monocilíndrico. Aliás, é um dos melhores motores que eu já testei na minha vida. O 689 cm³ de cilindrada. Que é o mesmo da MT-07. Rende 73,4 cv de potência máxima a 9.000 rpm. E 6,8, praticamente 6,9 ou 7, se a gente quiser arredondar. Quilos de torque a 6.500 rpm em dados divulgados na Europa. Alguns países, no caso da França e na Itália, Itália e Alemanha, ainda contam com edições especiais Extreme Edition. Que é mais para o off-road com paralama alongada. Ou seja, ele fica com aquele bico lá em cima, né? Mais um paralama. E Explore Edition com mais capacidade estradeira. Enfim, duvido que... Está aí o miotão. Que eu mando o meu beijo. E deixa eu fazer minhas considerações em relação a essa moto, né? A gente sabe que a Teneré 700 é um desejo dos brasileiros já de praticamente 3 anos, né? São 3 anos, galera. É muito tempo, né? Esperando uma moto que lá na Europa já está na sua praticamente segunda ou terceira versão. A gente pode até colocar como terceira versão. Porque teve muitas atualizações, né? Tem uma versão já com aquele tanque duplo. Já trocou o painel. Já melhorou a questão do sistema de freio. E muita gente guardando o dinheirinho que acabou gastando, né? Porque 3 anos é tempo pra caramba pro cara que quer uma moto dessa. Ele acaba desistindo e pegando outra, né? As pessoas mais pacientes, obviamente, guardaram o dinheiro e estão aguardando a chegada dessa moto. E uma moto que vai chegar cara no Brasil, não esperem uma moto barata, tá? Agora, uma moto que tem um nome icônico, o Teneré, com um motor excelente da MT-07. Gente, esse motor não é bom. Ele é excelente. Ele não é bom. Ele é excelente mesmo. É um motor que entrega torque bom nas médias altas rotações. E eu não sei se... Provavelmente vão mexer alguma coisa na parte de transmissão pra poder entregar torque mais... Ele entrega torque bom em baixa rotação também. Mas eu já fiz teste em motos que tem torque em baixa até melhores. Mas é um motor que não decepciona. Motor forte pra caramba. Ou seja, é uma moto ideal pra quem quer realmente fazer um off-road completo. Seja leve, seja forte, alto. Aquele barra pesada mesmo. E eu sei que vai vender muito pelo nome Teneré e pela expectativa que as pessoas têm. Agora, não esperem uma moto barata. É uma moto que tem pouca tecnologia embarcada. A gente sabe que menos é mais. Muito disso é bom. Mas eu repito uma coisa que eu continuo insistindo. Merecia controle de tração. Merecia mapas de potência. Merecia. Uma moto que merecia tanto controle de tração quanto mapas de potência. Ah, tio Chico, mas é uma moto que é só pra off-road. Mas, gente, essa moto tem um apelo muito forte na Europa que os caras têm condição de comprar uma moto dessa só pra brincar. Mas, aqui no Brasil, a gente tem um país gigantesco. Então, muitas pessoas que vão comprar essa moto, elas não vão só botar na terra. Elas vão botar na estrada. Elas vão rodar na rodovia. E ter um mapa de potência e controle de tração é importante. Mesmo se a Amarra colocasse dois mapas de potência, ou três, tipo, desligado, desculpa, chuva, potência máxima libera pra dar pau em Rabuza, cidade, enfim, mapas de potência. Por que que fosse só três e controle de tração, chuva, né? Por que que fossem dois? Desligado, chuva e normal. E, sabe, gente, eu acho que faltava isso pra essa moto. Só isso. Não precisava de mais nada. É uma exigência que os caras que não concordam comigo e que ficam com a insistência boba, Ah, não precisa! Gente, eu tô falando que a Vestron tem. A Vestron já tem isso. E é uma moto básica, uma moto simples. A Yamaha, ela insiste em seguir um modelo somente visando o mercado europeu. Porque lá na Europa, você tem a Tracer 700. Que, quem quer uma moto mais rodoviária, vai pra Tracer 700. Quem quer uma moto mais off-road, compra a Teneré 700. Então, lá na Europa, os caras têm muita opção. Aqui no Brasil, nós não teremos a Tracer 700, galera. Não tem essa opção. Então, o cara que quer ter uma baita moto como essa, com esse motor maravilhoso, ele só vai ter a Teneré 700. E aí, eu, por exemplo, eu compraria essa moto. Compraria mesmo. Sem brincadeira. Mas, poxa, não tem os itens que eu acho básicos pra ter numa motocicleta. Porque eu não vou fazer off-road. Não é o meu foco. Se eu tivesse uma moto dessa, eu teria um uso urbano. Aí, alguém vai dizer, ah, então não compra. Compra a Tracer 900. Mas eu não quero a Tracer 900. Eu acho que é uma moto super dimensionada porque eu vou usar. Essa moto atenderia as minhas necessidades pro uso rodoviário. Ou, numa eventual necessidade de um off-road leve. Então, por que que não colocariam... Por que que eles não colocam o mínimo de eletrônica? O mínimo, gente. Eu não tô falando pra fazer café e dar bom dia. Então, eu acho que a Yamaha lá insiste numa coisa que poderia atender ao mercado mais diverso. E não focado só no mercado europeu que é diversificado. Tanto que esse cara aqui, esse chefão, ele é o chefão da divisão europeia, galera. Tudo bem, nosso mercado é muito focado no mercado europeu. Por causa das leis de emissões de gases poluentes, enfim. Mas, é uma moto que vai chegar cara. Vai chegar no preço das outras motos que tem tudo. E aí, muita gente vai chegar e vai olhar assim. Pô, cara. A moto é show. Motor é maravilhoso. Durável, confiável, como todas as motos Yamaha. Mas, tá muito cara pra o que ela oferece. Vai ser essa a análise. E muita gente vai acabar mirando nas marcas premium. Que vão ter motos mais completas. Com mais eletrônica. Que sim, são mais suscetíveis a quebrar. E a dar pau. Mas, vão valer o preço que você vai estar pagando. Não adianta pagar uma moto dessa o preço de uma Triumph Tiger 900. Ou de uma F850 GS. Então, essa moto tem que vir pra cá, pro Brasil, com um preço muito mais acessível. E a minha crítica é somente essa. Esse farol. Esse bloco ótico. Já tá comprovado. Porque é o mesmo canhão utilizado nas motos da Yamaha. Já tá comprovado que é excelente. Tá? Excelente mesmo. Gente, eu não estou criticando a moto. É uma porcaria. Não presta. Não vale o que... Não tô dizendo isso. A moto é maravilhosa. Eu já tive esse motor. Esse motor é espetacular. Inclusive, esse motor, em qualquer estilo de moto, se os caras pegassem esse motor, colocassem numa Custom, numa Naked, que nós temos a MT-07, nessa, já existe a Tracer 700, que é uma moto mais rodoviária, né? Uma crossover. Gente, é maravilhoso. Esse motor é maravilhoso. Essa moto eu não tenho reclamações, a não ser esses pontos que a Yamaha insiste em não colocar e não tem nada a ver com... Ah, porque é uma moto somente para off-road. Não. Ela poderia ter feito isso para atender a outros mercados. Mas ela foca no mercado europeu e ela caga para os outros mercados. Então, ela sabe que o mercado europeu é um mercado muito diversificado. Tem muitas gradientes de motocicletas, né? Tem um gradiente de motocicletas. Você tem uma Trail, você tem uma Tracer 700, que é rodoviária. Você tem a MT-07, que é uma Naked. Inclusive, a MT-07 é usada lá por entregadores, galera. Na Europa, os entregadores vão de MT-07, porque é uma moto barata e econômica. Aqui no Brasil é diferente. Não tem entregador de MT-07. A realidade é outra. Enfim, moto maravilhosa que venha para o Brasil, mas ainda assim, depois de três anos, hein? Que vergonha, hein, Yamaha Brasil? Que vergonha. Mas que venha e que venha no preço bom. Estou torcendo. Moto excelente. Merecia o mínimo de eletrônica. Vamos agora observar quando e por quanto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto